Olá, muito bom dia! Na edição desta sexta-feira no TVA Esportes, você vai conferir Brasil e Argentina se enfrentam esta tarde pelo sul-americano sub-20 de futsal. Quem vencer vai disputar o título da competição. Uma entrevista aqui no estúdio com as remadoras Luana Fagundes e Isadora Greve, campeãs brasileiras que estão prontas para disputar neste mesmo Mundial da República Tchacá. Tem ainda os gaúchos da Liga Nacional de Futsal e ainda ciclismo, tênis de mesa, futebol americano e rugby. Olá, muito bem! No TVA Esportes de hoje, a gente começa falando que a tarde tem tarde de jogos decisivos pela Taça Comebol de Futsal Feminino Sub-20. A seleção brasileira encara a Argentina em busca por uma vaga na grande final, que está marcada para amanhã em Gramado. A partida inicia às três horas da tarde no Ginásio Municipal de Esportes Perinão. A seleção brasileira chega a esta semifinal como a atual vencedora da competição realizada pela última vez em 2018. A equipe tem a melhor campanha na classificação geral. São quatro vitórias em quatro jogos, melhor ataque do torneio com 28 gols marcados e melhor defesa com nenhum gol sofrido. Em caso de triunfo diante da Argentina, o Brasil vai disputar a grande decisão com quem avançar do duelo entre Colômbia e Equador, que se enfrentam a partir das cinco da tarde. A final está marcada para amanhã às sete horas da noite. E duas remadoras gaúchas foram campeãs brasileiras de remo em 2022 e disputarão o Mundial de Remo na República Tcheca, agora em setembro. Para custear os custos da viagem, estamos aí com financiamento coletivo e a gente vai conversar melhor com elas. Luana de Souza Fagundes e Isadora Greve, destaques do reino gaúcho brasileiro. Bom dia. Obrigado pela gentileza de atenderem. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Na verdade, vocês viajam agora, essa semana, para a República Tcheca, agora, terça-feira, é isto, correto? Isso mesmo. Maravilha. Bom, antes até mesmo de falar dos preparativos para a viagem, como é que é a história de vocês? Uma, tu é enfermeira. Isto. E tu é formada em biomedicina, biomédica. Como é que acontece essa rotina? Como é que o remo entrou na vida de vocês? Pode começar. Bom, a gente rema em torno de uns 10 anos, né? A Lu um pouquinho mais, né? Mas é isso, a gente divide a nossa rotina diária entre treinos e o nosso trabalho. Maravilha. Bom, mas o remo foi por acaso? Ou já vem algo, já a família incentivou? Foi algo na infância? Como é que foi essa trajetória tua? Eu cheguei no esporte, então, no remo, através da minha tia. Minha tia, há muitos anos atrás, teve contato com o remo na época da faculdade. E aí ela voltou a ter contato com o professor Roberto, que foi, na época, o professor dela na faculdade, no remo, então. E aí, quando ela voltou a ter contato com ele, ela me levou para conhecer o esporte. E aí eu fiquei. Isso há uns 10 anos atrás. 10 anos. Eu comecei no projeto social do clube, eu tinha 16, 17 anos. O clube de regatas Goaíba, né? Isso, no projeto ali pela escola Godói. Acabei sendo campeã brasileira em 2012 e sempre fui cria do clube, fui ficando. Agora sou secretária lá também no turno da manhã, trabalho num laboratório no turno da tarde e no primeiro turno da manhã e à noite eu divido com os treinos de remo. Pois é, essa rotina é bem cansativa. É bem pegada para vocês duas. A Isadora, inclusive, é enfermeira, ela está sem folga nenhuma desde que a gente voltou da qualificatória, porque a gente, querendo ou não, ela tem que fazer troca, pagar as horas para conseguir treinar. Exato, tem a questão de escalas também e isso influencia. Vocês têm que se adaptar a esse tipo de jogada. E como funciona até mesmo o fato de serem campeãs brasileiras, como é que foi esse trabalho de vocês? Na época, a gente não tinha tempo para treinar junta, quando a gente decidiu ir para o campeonato brasileiro, essa prova de 200 peso leve surgiu de última hora, não tinha nos outros anos. Então, a gente decidiu ir de última hora, teve que perder, inclusive, 5 quilos na correria. Mas em um mês ali treinando o remo ergômetro, que é aquele remo seco, o simulador, cada uma num horário. Eu, na época, só conseguia treinar no turno da noite e a Isadora só no turno da manhã. Então, a gente teve dois treinos juntos aqui em Porto Alegre e alguns treinos antes do campeonato lá em São Paulo. Sim. Pois é, tu falaste desse peso, um peso que surgiu, não existia em outros momentos do campeonato brasileiro. O que é essa modalidade? O que é esse peso? S2, né? S2, 2. Isso, é o 200 peso leve, que é a nossa prova, né? A gente já tinha corrido até 200 pesado, que é a categoria aberta, né? Mas não tinha no campeonato brasileiro. E aí, esse ano, então, teve uma categoria que a gente, cada uma rema com um remo, né? Que o 200, isso caracteriza o 200, cada uma com um remo, eu com o remo da esquerda e a Luana com o remo da direita. A gente está mostrando algumas imagens de vocês aí. Isso, cada uma ali com um remo e, além disso, que é o 200, a nossa modalidade é 200 peso leve, que é até 57 quilos. Tá, e ele, em relação a outras categorias do remo, ele tem velocidade, modifica algo nesse sentido, até, quais são as características em relação a outras modalidades, a outras características dos outros categorias? Bom, a gente, ou tu é peso leve, ou tu é a categoria aberta, né? Teoricamente, quanto mais forte, né, mais o barco, tu consegue fazer o barco andar, né? Então, essa categoria equipara mais ou menos o peso, né? Porque a gente pesa duas horas antes, então, né, a gente corre com 57 quilos. Antes da prova, a gente pesa 57 quilos e aí está apto, se não pesar, não pode correr. E as outras categorias, então, a categoria aberta, que tu pode ter o peso livre, até 90, 100 quilos, quanto remador tiver. Legal. Bom, agora, vocês estão agora de partida aí para a República Tcheca, né? O remo, geralmente, é uma modalidade que, às vezes, não tem muita visibilidade, né? É uma dificuldade até para conseguir financiamento para conseguir custear viagens como essa que vocês realizarão aí para a República Tcheca, né? Como é que foi esse trabalho para vocês aí, realizar justamente esse financiamento coletivo para custear, né? Uma viagem que é um trabalho, um sonho de vocês também, né? É uma viagem bem cara, né? Longe, então, a gente não tem nenhum tipo de patrocínio, né? E como a gente classificou para o Mundial no final de julho, também não tivemos muito tempo, né? Para arrecadar, né? E para tentar angariar fundos. Então, a gente fez uma vaquinha online. Que está na tela. Isso, para a gente tentar arrecadar o dinheiro. E também fizemos outras formas. A gente fez uma feijoada lá no Clube de Regatas, né? Guaíba Porto Alegre, tudo tentando arrecadar dinheiro de doações e mobilizando, né? Porque essa prova, a Confederação Brasileira nela não paga, né? Já estava isso no calendário deles. E o clube, nosso clube também não é um clube que não tem muita grana. Então, a gente está se virando do jeito que dá. Mas, aos pouquinhos, está indo. Aos pouquinhos e vão fazer bonito lá. Qual a expectativa de vocês para o campeonato? O que vocês podem falar da expectativa justamente? O que vocês acham que podem encontrar lá? Até mesmo pelo fato da questão dessa rotina de vocês de treino. O que vocês podem esperar por lá? Com certeza vai ser uma prova muito dura, né? Países extremamente tradicionais vão estar na prova, né? Com certeza, tradicionais no remo, né? Potências ali da Europa. Tem Alemanha e Itália. Estados Unidos também muito forte. Então, a gente sonha com uma medalha e a gente vai em busca dela, né? Mas não vai ser nada fácil. Mas a nossa rotina também não é fácil e a gente vai estar... É verdade. É que eu ia falar, tipo, no Campeonato Brasileiro. Quando a gente viajou, né? Para nós, a gente fala que meio que parece férias, porque aqui a gente é tão acostumado a treinar, a trabalhar, a rotina... Assim, a gente vive no limite. Quando a gente viaja, a gente pode só treinar, dormir, dar uma descansada. A gente acaba indo melhor lá fora do que aqui na rotina diária. A gente ainda tem esse gás por dormir um pouquinho mais lá. Muito bem. Quero agradecer muito a Luana de Souza Fagundes e a Isadora Greve, que são aí, são destaques do Remo Gaúcho e que estão de malas prontas para a República Tcheca e também estão com o financiamento coletivo. O pessoal pode acompanhar ali, baixo ali, e poder também ajudar nesse sonho e também fazer bonito lá fora. Muito obrigado. Já estão fazendo bonito e vão fazer mais ainda, tá bom? E a gente vai acompanhar. Muito obrigado. Nós que agradecemos, está todo o apoio. Valeu, obrigadão. Muito obrigada. E a mesa tenista Vitória Strasburger, que também está fazendo bonito, conquistando ouro na disputa individual dos Jogos da Juventude. A atleta da Sujipa também foi prata por equipes. Natural de Ivoti, Vitória participa pela terceira vez dos Jogos da Juventude. Neste ano, as disputas acontecem em Aracaju, Sergipe. Primeira no ranking absoluto nacional do tênis de mesa, a mesa tenista de 17 anos chegou ao topo do pódio superando todas as adversárias por 3 a 0, perdendo o único set de toda a competição somente na final contra a catarinense Laira da Silva. A prata, por equipes, veio ao lado de Sabrina Canin, de Caxias do Sul. Organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, os Jogos da Juventude reúnem mais de 4.500 atletas de 15 a 17 anos, oriundos de escolas públicas e privadas de todo o país. A competição na capital sergipana termina no próximo final de semana. E a partir de agora é matar ou morrer na Liga Nacional de Futsal. Dos times gaúchos na competição, dois entram em quadra no domingo e um na segunda-feira. Em Erechim, o Atlântico recebe o Santo André Inteli, num duelo entre o oitavo e o nono colocados da fase de classificação. A partida no Caldeirão do Galo começa às 11 horas da manhã e a previsão é de casa cheia. Ainda no domingo, no mesmo horário, a Açoeva encara o Cascavel no Polo Esportivo de Venâncio Aires. Os paranaenses acabaram a primeira fase no quinto lugar, enquanto a equipe treinada por Fernando Malafaia foi décima segunda. Em abril, os times se cruzaram na etapa inicial da competição e a Açoeva levou a melhor, vitória por 4 a 3. E, finalmente, na segunda-feira, a ACBF faz a sua estreia nas oitavas de final. A equipe de Carlos Barbosa visita o Marreco do Paraná a partir das 7 horas da noite. A Laranja Mecânica concluiu a primeira fase na terceira posição, mas teve a melhor campanha fora dos seus domínios. Foram 10 jogos com 7 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. E a Conferência Sul da Liga BFA, o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, está entrando na reta final. Neste final de semana, dois times gaúchos vão duelar com opositores catarinenses nos jogos do Wild Card da competição. A primeira equipe aqui do estado a entrar em campo é o Canoas Bulls, que recebe neste sábado o Itajaí Almirantes a partir das 2 horas da tarde no Centro Olímpico Municipal. Por terem terminado a fase regular na quarta posição, os touros vermelhos garantiram o mando de campo para esse confronto com o quinto colocado. A previsão é de uma partida equilibrada, mas uma coisa é certa, quem ganhar amanhã vai ter uma missão quase impossível na semifinal, já que irá medir forças com o poderoso Timbor Rex, time catarinense que teve 100% de aproveitamento na primeira etapa do campeonato. Já o Porto Alegre Pumpkins, que foi sexto na fase regular, vai jogar no domingo, mas fora de casa. O adversário é o Forte Estepos, time do estado vizinho que acabou no terceiro lugar. O embate no estádio municipal Galeão, na cidade de Canelinha, está marcado para as 2 horas da tarde. O vencedor desse duelo vai pegar o Santa Maria Solders na semifinal. E o final de semana tem ainda muita competição com ciclismo, judô, paralímpico e rugby. Confira! Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada. Neste domingo, a quarta etapa da competição vai reunir mais de 250 atletas em Santa Rosa para a disputa da Clássica da Soja. A tradicional prova do calendário anual da Federação Gaúcha de Ciclismo tem largada às 8h30 da manhã no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson. Judô paralímpico. Os atletas da seleção brasileira principal Marcelo Antriano de Azevedo do Recreio da Juventude de Caxias e da seleção de base Anderson Vassian da Silva do Grêmio Náutico União serão os representantes do Rio Grande do Sul na etapa final do Grand Prix da modalidade neste domingo em São Paulo. A competição vale vaga para o Mundial de Pacu, no Azerbaijão, em novembro. Campeonato Brasileiro Masculino de Seleções Regionais Juvenis de Rugby 15. Líder com duas vitórias na primeira etapa disputada em Bento Gonçalves, o Rio Grande do Sul volta a campo às 3h da tarde contra os catarinenses e, na sequência, contra o Paraná. A gente vai ficando por aqui. Voltamos amanhã com o programa de sábado, ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri